Item de número 5, processo 48.500.000.247.2017.78. Trata-se da prorrogação até 31 de outubro de 2017 das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição de 2016 da Cooperativa de Eletrificação Rural Anitta Garibaldi, Limitada, Sergal, homologadas pela Resolução Homologatória 2146-2016. Relator, diretor André Preptone da Nóbrega e o voto será lido pelo diretor José Júlio Rosa Júnior. Vou também ao item 13. O recurso da CDE, então, a ser repassado pela CCA, Sergal, na competência de setembro de 2017, será de R$ 32.972,44. Enquanto a cota anual da CDE para o mês de outubro e do Proímpio para o mês de novembro, será de R$ 170.893,38 e R$ 44.144,35, respectivamente. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela, o diretor André vota pela emissão da resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de prorrogar até 31 de outubro de 2017 as tarifas da Cooperativa de Identificação Rural Anitta Garibaldi, Sergal, nos termos da Resolução Homologatória 2146-27 de setembro de 2016, alterada pela Resolução Homologatória 2214-28 de março de 2017. Prorrogar a competência das cotas anual da CDE e do Proímpio é definida na Resolução Homologatória 2146-16, fixando as cotas mensais do competente de outubro e novembro de 2017, respectivamente. Além de homologar o valor mensal dos recursos da CDE, ser repassado pela Câmara de Comercialização de Indigstria Elétrica, CCA, Sergal, de modo a costear os descontos retirados da tarifária, eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por prorrogar até 31 de outubro de 2017 as tarifas da Cooperativa de Eletrificação Rural Anitta Garibaldi Limitada, Sergal, nos termos da Resolução Homologatória 2146-27 de setembro de 2016, alterada pela Resolução Homologatória 2214-28 de março de 2017. Também por prorrogar a competência das cotas anuais da CDE e PROINFA definidas na Resolução Homologatória 2146-2016, fixando as cotas mensais das competências de outubro e novembro de 2017, respectivamente, e homologar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela CCE, a Sergal, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Só um comentário. Na verdade, esse conjunto de seis cooperativas, como nós havíamos deliberado o processo lá em 19 de setembro de 2017, para valer a partir de 27 de setembro, as tarifas, e depois teve outro bloco de cooperativas que foi deliberado na reunião seguinte, no dia 26 de nove, e nesse conjunto de 26 de nove, nós já tendo presente um pleito das cooperativas e uma reflexão que nós fizemos, e dado que estamos na reta final de definir a metodologia para fazer esse cálculo do subsídio das cooperativas, nós optamos, naquele segundo bloco, por estender as tarifas até então vigentes, e até 31 de outubro, na expectativa de que nesse período a gente aprova a metodologia, depois delibera o processo tarifário já com a metodologia aprovada, dado que nós estávamos fazendo, segundo uma metodologia ainda em caráter provisório, que foi a versão que foi colocada em audiência pública. Como essa seis já havia sido deliberada no dia, na reunião anterior, no dia 19, aí atendendo também um pedido de toda essa cooperativa, acabou que foi concedido um efeito expensivo para não entrar em vigor as novas tarifas, e aqui o que nós estamos fazendo para esse conjunto, então, de seis, é dando o mesmo tratamento para aquele outro conjunto que deliberamos no dia 26, para estender a tarifa até 31 de outubro, calculando a IACDEI para o INFA, e a IACDEI que é repassado para o concessionário para cobrir o subsídio, e assim que aprovarmos a metodologia, nós deliberaremos aí o processo tarifário, já tendo presente a metodologia que será aprovada. Então, é só um resumo para todos compreenderem por que estamos deliberando dessa forma esse conjunto aqui de cooperativas. Próximo item.